Bom dia, gente! Eu queria estar, na realidade, parabenizando a toda a equipe de enfermagem pelo seu dia. Na realidade, a gente começa a semana da enfermagem, que vai até dia 20. Hoje, dia 12, é dia do enfermeiro. E dia 20 é o dia que a gente acaba comemorando o auxiliário técnico, mas somos uma equipe. Então, eu quero parabenizar, na realidade, toda a equipe de enfermagem que fizeram uma escolha, que é o cuidar de outras vidas com amor e com dedicação. Existe um texto de Florence Neshingale que eu sempre posto todos os anos, e esse ano não vai ser diferente. E ele diz o seguinte, Escolhi ser enfermeira, porque amo e respeito a vida. Então, assim, é isso que o mundo precisa, né? Mais amor e mais respeito à vida. Então, assim, desejo a vocês muita felicidade. E que essa escolha de vocês seja abençoada grandemente por Deus. Tá bom? Então, assim, ó, um beijo e até mais.